5 Remédios Caseiros Poderosos para Dizer Adeus aos Óculos e Melhorar a Sua Visão Você já se perguntou quantas pessoas no planeta precisam usar óculos ou lentes de contato, por que não enxergam mais como deveriam? No Brasil mais de 35 milhões de pessoas sofrem com algum problema de visão, e a maioria tem mais de 50 anos. Mas será que existe uma forma de melhorar essa visão de forma natural? Aqui está uma boa notícia, a resposta é sim. Então tratamos de reunir uma lista com 5 remédios caseiros poderosos que ajudarão a melhorar sua visão, e te farão deixar seus óculos de lado. Assista a este vídeo até o fim, seus olhos merecem isso. Número 1. A aloe vera. A aloe vera é uma planta poderosa, não é de se admirar que as pessoas a usem como medicina natural e produto de beleza há séculos. Ela também se revela uma ferramenta rápida e eficaz para melhorar a visão. É uma ótima fonte de vitaminas importantes e antioxidantes que ajudam na produção de glóbulos brancos e na recuperação dos tecidos, protegendo também as delicadas membranas que cobrem seus olhos. Portanto, não é surpresa que o gel da folha de aloe vera seja o principal ingrediente em remédios para tratar cataratas e fortalecer a córnea dos olhos. O que é especialmente importante é que a aloe vera ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. E muitas doenças oculares estão diretamente relacionadas a diabetes. Agora, vamos aos ingredientes e como fazer alguns desses remédios. Se você quiser ter 100% de gel fresco e de alta qualidade de aloe vera, pode seguir o ditado antigo, se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Isso significa que você pode manter a aloe vera como uma planta em vaso e usar suas poderosas folhas sempre que quiser. Além disso, ela servirá como uma bela decoração para a sua casa. É uma boa ideia cortar e lavar as folhas 10 dias antes de querer preparar alguns remédios com elas. Sempre escolha as folhas grandes ou de tamanho médio e deixe as pequenas crescerem. Para fazer o gel da aloe vera durar mais tempo depois de colhido, coloque-o na geladeira e marque 10 dias no calendário. Após cortar algumas folhas maduras, é preciso saber como abri-las para obter o gel espesso e carnudo de dentro. Em primeiro lugar, dependendo do tamanho das folhas, você pode querer cortá-las em tiras de cerca de 20 centímetros. Se já estiverem nesse tamanho, não se preocupe com esse passo. Independentemente do tamanho, corte a ponta pontiaguda da folha, pois é quase impossível retirar o gel dessa parte de qualquer maneira. Em seguida, remova os espinhos irregulares ao longo das bordas com uma faca e corte a folha em segmentos de cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento. Vire a lâmina da faca de lado e corte lentamente a casca, afastando-a da polpa de aloe vera, ficando o mais próximo possível da casca para obter a maior quantidade de gel. Vire a folha e faça o mesmo do outro lado. Descasque o restante e reúna todo o gel em uma tigela. Use um liquidificador para fazer uma mistura suave, ela ficará espumosa, mas isso desaparecerá com o tempo. Para essa receita, você precisará de 100 mililitros de gel de aloe vera. Se sobrar um pouco mais, você pode guardá-lo em um recipiente de vidro na geladeira por até uma semana. Congele ou adicione alguns conservantes naturais se quiser guardar e usar por mais tempo. A aloe vera é eficaz o suficiente quando usada sozinha, mas vamos dar um toque especial com os seguintes ingredientes, 400 gramas de nozes moídas, 300 mililitros de mel puro e suco espremido na hora de 4 limões. Use um liquidificador para misturar todos os ingredientes suavemente. Tome uma colher dessa mistura mágica 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição, café da manhã, almoço e jantar. Um tratamento completo para a visão dura um mês. Sempre faça uma pausa de duas semanas entre os tratamentos mensais. Preparar esse remédio, especialmente extrair o gel de aloe vera, pode parecer trabalhoso, mas os resultados são surpreendentes e definitivamente valem o esforço. Os resultados são indiscutíveis. Você sentirá o efeito rejuvenescedor nos olhos já no primeiro mês. 2. Ginkgo Biloba Não, isso não é um personagem de um filme. É uma planta muito especial que facilitará muito sua vida. Ela está neste planeta há muito tempo, exatamente 270 milhões de anos. O Ginkgo Biloba pode ajudar a aliviar a ansiedade e melhorar sua memória e processo de pensamento, o que é especialmente bom para pessoas com demência e Alzheimer. Quanto à visão, ele é ótimo para aumentar o fluxo sanguíneo para os olhos. Fazendo isso, melhora nossa visão e previne o desenvolvimento de glaucoma e degeneração macular, duas doenças muito comuns dos olhos. Na China e no Japão, sementes e nozes de Ginkgo são servidas em ocasiões especiais, como casamentos e o Ano Novo Chinês. Mas você não precisa ir para a Ásia para obter Ginkgo Biloba. Ele vem em cápsulas de 120 miligramas em sua farmácia local. Dívida uma cápsula em duas ou três porções e tome uma dose todos os dias para ver resultados surpreendentes de uma visão clara. 3. Chá Verde É rico em antioxidantes chamados flavonoides, que combatem os radicais livres que podem causar várias doenças oculares, como o glaucoma, degeneração macular e catarata. Além disso, o chá verde é uma espécie de protetor solar natural para seus olhos, seus polifenóis protegem seus olhos dos raios UV que podem causar catarata e outras doenças oculares. Para fazer o chá verde, pegue algumas folhas de chá verde secas, uma colher de chá para cada xícara desejada, e despeje a água quente sobre as folhas. Deixe a infusão ocorrer por três minutos e depois pode beber quente ou guardar na geladeira para beber frio. A escolha é sua. 4. Mirtilos Apesar de serem difíceis de encontrar no Brasil, essas pequenas e fotogênicas frutas são conhecidas por serem excelentes impulsionadoras naturais da visão. Elas melhoram a visão noturna e ajudam a regenerar partes importantes da retina, o que pode ser danificado devido à pressão alta e diabetes. Se você não conseguir achar os mirtilos, não tem problema. Temos certeza que você tem o próximo item na sua geladeira. Além disso, os mirtilos são ótimos para prevenir doenças oculares comuns, como glaucoma e catarata. Você pode comê-las puras como parte de sua porção diária de frutas ou adicionar em seu iogurte. Meia xícara por dia será o suficiente, ou você pode optar por tomar suplementos. A quantidade recomendada é de 80mg duas vezes ao dia. Número 5. Cenoura As cenouras são benéficas para os olhos devido ao alto teor de beta-caroteno, convertido em vitamina A. Esse nutriente melhora a visão noturna e protege contra doenças oculares, como catarata e degeneração macular. Além disso, as cenouras hidratam os olhos e previnem a cegueira noturna. Outros nutrientes presentes, como luteínas e a xantina, também contribuem para a saúde ocular. Para melhorar a sua visão você pode comer a cenoura cru em saladas ou preparar um suco de cenoura com laranja. Os ingredientes são simples. Duas cenouras, duas laranjas e 400 ml de água. Coloque as laranjas e cenouras nas geladeiras para que fiquem bem geladas. Lave bem e descasque as cenouras. Corte em rodelas. Esprema as laranjas em um espremedor e coloque o suco no liquidificador junto às cenouras. É só bater tudo e se deliciar com essa bebida, que além de refrescante ajuda a melhorar a sua visão. Você também pode adicionar uma colher de mel se quiser uma bebida um pouco mais doce. Lembre-se de cuidar bem dos seus olhos. Curta o vídeo se achou útil, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de nossas atualizações importantes. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho